Olá, que tal? Emerson Luiz. Olá, Rodrigo, tudo bem? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Muito bem, muito bem. Gostou? Eu queria que o Palmeiras estivesse, né? Eu torcer pelo Palmeiras, mas não deu, não deu para o Verdão, né? É, nos pênaltis. O jogador ganha mais de um milhão de reais por mês e perde pênaltis. É complicado, enfim. Na hora, aí você pega um guri lá de 17, 18 anos, com uma personalidade. Claro, enfim, o Boca saiu errando e o Veiga foi lá e me perdeu. Todo psicológico, a favor, emocional. Mas, enfim, tem certas coisas que só o futebol explica, tipo uma convocação para a seleção, muda um jogador. Enfim, mais méritos por esse time copeiro aí. E o Palmeiras ficou sem banco, sem opções, quando vendeu dois jogadores e pagou o preço agora. Alô, torcedor. É hora do Emerson Luiz Esporte aqui no Balanço Geral e muito mais, né? Esporte local sempre com destaque total, né, Emerson Luiz? Com certeza, porque daqui a pouco tem uma matéria especial aí do menino especial. Estou esperando essa matéria que você me chamou ao longo da semana inteira aí, né? Logo depois dos gols aí. Tá, vai lá contigo. Vamos lá. E vem do futsal uma linda história de superação, de amor ao esporte e a vida de um menino de nove anos de idade, habilidoso, guerreiro, dentro e fora de quadra, que teve, junto com a família, todo o seu esforço recompensado com a convocação para disputar a mais importante competição de futsal de base do mundo. O olhar seguro, sereno e confiante de quem travou uma batalha contra um temido e silencioso adversário. Uma dura luta de mais de dois anos, vencida com garra, com fé e com muito amor, por um menino iluminado, alegre e carismático, pronto para escrever mais um capítulo da sua intrigante história. Bernardo teve leucemia, um câncer que ocorre na formação das células do sangue, dificultando a capacidade do organismo de combater infecções. A descoberta aconteceu com três anos de idade. Por coincidência, logo após, ele participar de duas aulas com o professor Orlando, aqui na Espaca Blue. Ele treinou dois dias, na semana seguinte a gente descobriu, a gente teve o diagnóstico da leucemia. Então, assim, foi um baque, nenhuma família espera vivenciar isso, ainda mais com uma criança de três anos e meio. A família, a gente tem um sentimento de culpa quando a gente descobre isso. Mas, no fim, quando a gente está lá dentro do hospital, a gente não tem noção de tamanha quantidade de crianças que passam por esse tratamento, que estão nessa luta, sabe? Lutando pela vida. Teve uma vez que eu estava jogando bola, eu fui chutar e pegou o meu pé no negócio do surio. Eu tenho dedicado todo o treino, todos os dias, cuidado na alimentação. E a gente já viu que ele era um menino que tinha qualidade, ele tinha recursos, porque a gente observa, assim, como trabalhou há bastante tempo na área, a gente já observa, né? O financiamento de espaço com três anos é uma coisa difícil para um menino de três anos, né? Foram oito meses de tratamento intensivo e mais de um ano de manutenção, sem nenhuma complicação. Sempre reagiu bem, tanto é que voltou ao futsal com muita disposição. Aprimorou seus fundamentos, virou um pivô goleador e também garçom, disputou torneios e chamou a atenção. Toda essa luta, essa paixão, essa dedicação foram recompensadas com a convocação do Bernardo, do Vitor e do Iago, outros dois meninos que jogam aqui na Espaca Blue, para defender o rodeio futsal no campeonato mais importante do planeta de base na Espanha, de 26 a 31 de dezembro. Imagina a emoção do Bernardo quando ele recebeu a notícia dos pais, em julho, quando voltava de um jogo em Balneário Camboriú. Ah, eu fiquei muito emocionado, né? Eu sempre quis ter essa oportunidade, vi meus amigos, fiquei feliz por eles e agora eu recebi a notícia e foi. Foi uma notícia que deixou a gente bem contente e principalmente assim que o Bernardo foi notado, né? Então, que o esforço dele dentro de quadra, o trabalho do professor hoje com ele, está valendo a pena. Com certeza, nós ficamos felizes por eles, né? Então, assim, a diferença se eles vão jogar comigo, se eles vão jogar por rodeio, por outra agremiação, a gente fica muito feliz que é o sonho deles, né? Bernardo não pode ver uma bola, ficar só assistindo os treinos é uma agonia. São quatro atividades durante a semana, à noite, incluindo um trabalho físico específico para deixá-lo ainda mais forte e confiante para arrebentar na Espanha, numa viagem que tem tudo para se tornar inesquecível. Ainda mais ao lado da família, que não tem medido esforços para levantar os recursos, na casa dos 50 mil reais. A passagem e a estadia do filho já estão garantidas, mas ainda falta dinheiro. Tanto é que a Amanda e o marido, Rodrigo, estão organizando uma rifa. De qualquer maneira, uma coisa é certa, não tem volta. O B vai disputar a Copa do Mundo de Futsal, afinal, ele merece demais. Então, o primeiro prêmio é mil reais, o segundo é 250. O link da rifa está no Instagram do Bernardo. E ainda está rolando, ainda tem números para comprar, quem quiser nos ajudar, né? Toda ajuda é bem-vinda, se não puder ajudar comprando, ajudar compartilhando. As pessoas não desistem dos sonhos, se você, tipo assim, você vê uma pessoa, vai jogar mundial, eu não vou porque eu sou ruim, não desiste do teu sonho, igual eu. Grande Bernardo, guerreiro vencedor, passou o endereço ali, é o arroba do Instagram dele. Tem da mãe, enfim, cinco reais a rifa, quem puder colaborar. Não só o Bernardo, mas também os pais dos outros dois meninos da Spacablu estão nessa batalha com o Rifa, com o Vaquinha, porque, como a gente colocou ali, os pais vão juntos. É uma viagem cara, cerca de 50 mil reais. E tem atletas aqui de todas as regiões, tem de Pomerode, tem lá do Alto Valle, de Ituporanga, do estado inteiro, e a base é de Rodeio. Boa sorte para esses meninos aí, boa sorte, Bernardo. Vamos falar agora de futebol. Nove jogos serão disputados no fim de semana, na Série A, com três clássicos. 26ª rodada, marca para sábado, 4h da tarde, Goiás e Bahia. 6h30, Vasco da Gama e São Paulo, em São Genubário. 9h da noite, Neuquímica Arena, Corinthians e Flamengo. No domingo, vários clássicos. 4h da tarde, Baracanã, Fluminense e Botafogo. 4h da tarde, Arena Barueri, Palmeiras e Santos. Também às quatro, no Beira Rio, Internacional e Grêmio. Atlético Mineiro e Coritiba jogam em Belo Horizonte, às 6h30. Mesmo horário em Curitiba, para Atlético e Bragantino, no Castelão, Fortaleza e América Mineiro. E só no dia 14, por conta das eliminatórias, o Brasil vai receber o jogo contra a Venezuela. O Cuiabá joga contra o Cruzeiro. Série B, depois de Mirassol 2, Londrina 0. Isso, terça-feira, a 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, teve sequência ontem com o jogo na Arena Condá. E mais um tropeço da Chapecoense diante do seu torcedor. Chapecoense segue sem vencer na Arena Condá, algo que já dura mais de dois meses. Dessa vez, um empate contra o ABC, lanterna da competição, o time comandado por Argel Fux. E o resultado ficou 0x0. E por incrível que pareça, a Chapecoense teve a oportunidade de abrir o marcador ainda no primeiro tempo. Um pênalti marcado a favor da Chapecoense, depois de consulta ao árbitro de vídeo. E Henrique Dourado cobrou e cobrou para fora. Algo que poucas vezes aconteceu na carreira, foi apenas o terceiro pênalti desperdiçado pelo jogador em toda a carreira. Isso em 36 cobranças é um aproveitamento altíssimo, melhor até do que grandes craques mundiais, como o Messi, Cristiano Ronaldo. Mas o Henrique Ceifador, o Ceifador bateu para fora essa oportunidade de colocar a Chapecoense em vantagem e também de fazer o primeiro gol dele com a camisa da Chapecoense nesse retorno. Vamos dar uma olhada então na classificação, a posição da Chape, do Havaí e também do Criciúma. Os nossos representantes, Chapecoense não saiu então da zona do rebaixamento. Décimo sétimo lugar com trinta pontos, o Havaí tem trinta e um, o Criciúma é o oitavo colocado com quarenta e oito. Nesse sábado, cinco da tarde, o Havaí encara o Botafogo lá em Ribeirão Preto. Domingo às seis horas, Criciúma tem jogo decisivo em casa contra o Vitória. A Chapecoense volta a jogar, faz o duelo catarinense com o Criciúma dia treze no Heriberto Wilson. E para fechar o esporte, Rodrigo, hora do alô com foto aqui na tela do Balanço Geral. Aniversário do João Pedro Franco, tem quatro anos. Ele é filho do corintiano Jean, neto do botafoguense Márcio, irmão do Dada, o da Silva, flamenguista. Família do bairro Fortaleza, o Dada está aqui perto de nós agora na Ponta Aguda. Pedido do Maicon Pisque, que mora aqui na Itopava Seca. Pessoal, tudo gente boa, não perde um balanço geral. Um abraço aí para esse menino, para todos os aniversariantes. Beijo, muita luz aí, muita paz para todo mundo. Felicidade. Falar em criança, a Rita é avó do Yuri, que não perde o Balanço Geral. Yuri, nove anos, moradora do Garcia. A avó aqui pediu para fazer uma surpresa, então um abraço aí para a Rita. Encontrei hoje de manhã ela na loja ali na Curti Hering, na Floriano, tirando coisas por causa da enchente. É só na correria aí, daqui a pouco a gente vai mostrar a matéria aqui no Balanço Geral. Então força aí para todo mundo nesse momento, né Emerson? É isso. Rodrigo, um abraço a todos. Bom tempo de semana. Igualmente.